Já voltamos e agora nós vamos falar sobre as ações de segurança desenvolvidas aqui dentro da UFG e sobre a diminuição do tempo nos atendimentos realizados pela Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG. Quem traz essas informações para a gente ao vivo é o Gustavo Soares, que já está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos também, você e o convidado nosso aqui, que vai trazer todas essas informações. É com você, Gustavo. Obrigado, Cássio. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham a TV UFG. Vocês estão escutando aí os passarinhos? A gente está com essa companhia hoje no link ao vivo. Pois é, Cássio. A Universidade Federal sempre trabalha para melhorar todas as suas áreas, inclusive, principalmente, a da segurança. Atualmente, a UFG registra e disponibiliza os seus dados de segurança em tempo real. Os registros são realizados por telefone ou pelo aplicativo Minha UFG e esses dados são disponibilizados no site Analisa UFG. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. E na minha companhia está Ricardo Barbosa, secretário da Secretaria de Promoção de Segurança e Direitos Humanos da UFG. O professor Ricardo se identifica como um homem branco, de cabelos grisalhos curtos e, no momento, está usando óculos. Secretário, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG. E quais são as principais ocorrências que são registradas no âmbito universitário da universidade? Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Sempre é um prazer aqui estar com o pessoal da TV. Boa tarde. Boa tarde. com animais, incêndios e furto de patrimônio particular. Essas são as principais ocorrências que estão lá no topo. Quem entrar lá no Analisa, o FG, vai ver essa diversidade de ocorrência e de atividades que a segurança, para além do conceito mais restrito de segurança, que vai aparecer em quarto ou em quinto, que é furto de patrimônio particular, a gente cuida de uma dimensão muito maior aqui da vida no campus, vamos dizer assim. E, secretário, como que tem sido essa articulação entre a SDH e a SIM, que é a Secretaria de Inclusão, no que se refere à garantia dessas políticas de respeito à diversidade e permanência, e também da própria inclusão? Como é que tem sido esse trabalho? Olha, sem a parceria da SIM, o sentido de ter uma Secretaria de Segurança, de promoção da segurança e direitos humanos, absolutamente ficaria bastante prejudicada. A SIM é uma grande parceira. A criação da SIM fortalece as ações de segurança por um simples motivo. Toda a estrutura de segurança da universidade, ela é construída no sentido de promover direitos, promover direitos humanos, promover a segurança das pessoas que estão aqui por pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos. Então, a SIM é a nossa grande parceira e, como qualquer outra política, a política de segurança, tendo institucionalmente alguém que monitore, critique, faça que a gente melhore, corrige, isso é fundamental para qualquer política e para a segurança, isso é nosso sentido da existência e da Secretaria. E, professor, a SDH trabalha diretamente com a GSI, que é a empresa de agentes terceirizados. Como que é essa relação? É uma relação estreita? Imagino que seja didática, nós como universidade. Olha, a parte da segurança da universidade é feita a partir da contratação, via licitação, de empresas que nos provém postos. Então, a universidade, na área de segurança, são três empresas, a GSI, que provém os vigilantes, mas nos campos de Caldas Novas, Goiás, é uma outra empresa, a Buriti, e agora, onde tem entradas coletivas, portarias, como na quadra 62, tem uma outra empresa, a Bem Brasil, e a gente tem um trabalho integrado com os recepcionistas e essa estrutura de segurança. A relação com essas empresas é bastante produtiva, os nossos termos de referência editais, elas estão integrados com isso que eu coloquei para vocês, o respeito à diversidade, a questão da inclusão e diferentes públicos que a universidade, os seus 40 mil servidores, docentes e discentes, uma cidade desse tamanho, contém. E, sem essa parceria, ela está toda estruturada, em boa parte, na integração do serviço prestado por essas empresas, a nossa estrutura de central, de aplicativo e de produção de dados para monitoramento da nossa política. Perfeito. E, secretário, como um integrante da comunidade universitária pode realizar o registro de uma ocorrência, se for necessário? Conta para a gente. Olha, basta ligar no ramal 2000, nosso telefone 3521-2000, que é um ramal, ou então, que a preferência nossa, porque o atendimento é mais ágil, pelo aplicativo, o MioFG no módulo de segurança. Você faz o seu registro lá e, por favor, se a gente não chegar em menos de três minutos, quando você precisar sair do seu prédio e ir até o ponto de ônibus, ou se o professor, o aluno, o técnico, deixou o carro no estacionamento um pouco mais distante, ou para qualquer outra ocorrência, a gente tem que estar até, a gente tem que responder em até 30 segundos pelo aplicativo, e estar até você, no máximo, em três minutos. Por favor, fiscalize e controle para que a gente possa melhorar mais esse trabalho. Está dado o recado, vou reforçar, você que é integrante da comunidade universitária, caso precise acionar os serviços da Secretaria de Promoção de Segurança, vá até o aplicativo MioFG e, no modo segurança, existem todas as opções de furto, violência, assédio, e lá você vai preencher a sua localidade, a situação, e, como o secretário disse, em menos de três minutos, agentes de segurança vão até você prestar esse apoio necessário. Então, baixe o aplicativo MinhaUFG na sua loja de aplicativos, seja Apple Store ou Play Store, e se integre. O telefone da Secretaria é 3521. 2000. E 2000. Baixe o aplicativo, também acesse o site da Secretaria, sdh.ufg.br. Eu volto com você, Cássio, e obrigado pela entrevista, secretário. E o que agradeço, coloco à disposição. Muito obrigado, Gustavo, obrigado também ao professor Ricardo. E olha só que bacana, né, gente, esse tempo aí realmente que foi diminuindo com o passar do tempo, o trabalho da SDH, que era antes desenvolvido com um tempo muito maior, e agora diminuiu para até três minutos, então, para te dar muito mais segurança.